As doenças crônicas, principalmente aquelas que causam dores crônicas e também as doenças neurológicas são uma das mais problemáticas que nós temos nos dias atuais. Isso porque são doenças crônicas e a maioria das pessoas, quando trata esse tipo de doença, digamos que ela consegue melhorar a qualidade de vida, dependendo do tipo de medicação que essas pessoas utilizam. O MSM, que na verdade se chama metilsulfonilmetano, é um dos produtos orgânicos, que na verdade é o enxofre orgânico que mais atua beneficiando esse quadro de problemas que eu acabei de relatar, que são os problemas neurológicos e também os problemas relacionados a dores crônicas, principalmente. O metilsulfonilmetano é derivado da oxidação do DMSO, que é o de metilsulfóxido. Todos esses provêm enxofre para o nosso organismo. O nosso organismo usa o enxofre per se, mas ele usa também o MSM, que é a forma biológica desse tipo de enxofre, o metilsulfonilmetano. O MSM é encontrado em todas as nossas células e existe aí até uma graduação, geralmente dita que é normal de a gente ter essa concentração no nosso sangue, ou seja, no nosso plasma. E ultimamente, principalmente nos alimentos, a gente não consegue uma quantidade adequada de metilsulfonilmetano para atender as necessidades que a gente precisa, principalmente no que diz respeito a doenças crônicas e a doenças neurológicas. Não é só para isso, não são só esses problemas que o MSM, ele ajuda. Na verdade, ele é um antioxidante muito poderoso e ele atua em vários processos biológicos dentro das nossas células. Inclusive, ele é uma molécula sinérgica, ou seja, ela atua juntamente com outras moléculas, tipo vitaminas e minerais, para produzir também um bem-estar e uma qualidade de vida no nosso corpo. Ele também é um desintoxicante muito interessante, ajudando o seu corpo a se livrar das toxinas que geralmente a gente está ingerindo ao longo dos dias e dos anos. E mais do que isso, o MSM também, ele atua ajudando no tratamento de doenças autoimunes. É, aquelas doenças em que o sistema imunológico fica doidão, descontrolado, e começa a fazer com que você tenha reações muito ruins para o seu corpo, causadas pelo próprio sistema imunológico. O MSM é uma promessa muito interessante para o tratamento de várias patologias, como as que eu acabei de falar para vocês. Você pode encontrar o MSM, que é o metilsulfonilmetano, em vários alimentos, mas como eu já disse para você, a quantidade não é suficiente para as demandas do seu organismo. Então, o interessante é você suplementar. O que é suplementar? É dar uma ajudinha ao seu corpo, colocando uma quantidade maior dessa substância dentro do seu organismo. E com certeza o seu organismo vai agradecer você por estar dando uma mãozinha para ele. É o mesmo caso, por exemplo, do ácido alfa-lipoico. O ácido alfa-lipoico nos alimentos que a gente come é muito pouco. Então, se você dá uma ajuda ao seu organismo, suplementando esse tipo de molécula, o seu organismo vai agradecer. É como se ele estivesse de joelho agradecendo você por estar dando a ele a oportunidade de usar uma molécula biológica que faz muito bem para ele. Só que isso a medicina tradicional não vai ensinar para você, porque a medicina tradicional tem o seu foco nos medicamentos para sufocar, para reprimir os sintomas, e não para tratar as causas. E por falar no MSM, MSM de qualidade, metilsulfonilmetano, você encontra na loja ladir.com.br, na dosagem de 500mg. A loja ladir.com.br entrega para você em qualquer parte do Brasil. É só você acessar o www.ladir.com.br e comprar o seu MSM, que é o enxofre orgânico, tá? Do conforto da sua casa, com alguns cliques no mouse e algumas letras aí no seu teclado, você vai pedir isso e isso aí vai chegar rapidinho para você na sua casa. E eu quero lembrar você que os produtos da loja ladir.com.br são produtos de qualidade, com matéria-prima importada dos Estados Unidos e também da Alemanha. Isso faz todo um diferencial num tratamento que você se propõe a fazer. Não adianta, por exemplo, você comprar aí uma substância que é duvidosa e não obter os resultados que você almeja. Sem falar que geralmente os produtos de má qualidade são muito mais baratos. Mas aí fica aquela questão. Você acaba levando o gato por lebre, não consegue um bom resultado, não consegue melhorar a sua qualidade de vida usando o produto e aí a culpa fica na molécula. Ah, o MSM não presta. Ah, o MSM realmente não serviu para nada. Ah, o enxofre orgânico não tem lá as suas qualidades. Mas vai ver, você conseguiu uma matéria-prima muito ruim, com um preço muito abaixo da média. Por isso, você não conseguiu os resultados. E dependendo também, você está usando uma dosagem muito baixa que talvez não funcione para o teu caso. Lembrando, cada caso é um caso, cada patologia, o tratamento é diferente da outra. Tem todas essas coisas para você colocar na balança, tá? Então, MSM, enxofre orgânico de qualidade, matéria-prima importada, lojaladir.com.br e também Farmene, farmácia de manipulação, que está lá em Piracicaba, São Paulo. Lembrando que essas lojas, elas pertencem ao Kiko do Bem, que também está aqui no YouTube. Inclusive, você pode acessar o canal. Digita aí Kiko do Bem no YouTube que você vai achar o canal do Kiko do Bem que produz todos esses produtos aí de qualidade para que você tenha uma melhor saúde. Pessoal e suplemento de qualidade, lojaladir.com.br, produtos da marca Soropower e também loja Farmene, farmácia de manipulação. Legenda Adriana Zanotto